Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade em nossos vídeos da parte soldagem Como a gente fez a última enquete, o vídeo, a sequência de vídeo que ganhou foi referente a custos no processo de soldagem Então hoje a gente vai ter 5 vídeos falando sobre isso, no caso especificamente sobre custos envolvendo o processo de soldagem Bom, o que a gente pode falar inicialmente? Quando a gente fala de uma ação referente a soldagem, existe como qualquer outro processo uma série de aspectos ligados a par de custos Você tem referente ao material que será soldado, você tem ali a referência no que diz respeito a chapas, enfim, o tipo de metal que vai ser soldado Você tem o consumível, que aí no caso vai estar ligado a eletrodo, gás, dependendo do tipo de solda que você vai ter ali, fluxo Então tem essa relação aí do consumível que entra aí no processo Você tem ações ligadas ali a quem vai estar executando a solda, o soldador, o valor ali referente a hora do trabalho Então tem essa ação também ligada ao soldador, você tem referentes a custos de energia elétrica Você tem referente também a depreciação e manutenção para esse ciclo Esses são os mais comuns, material, consumível, soldador, a par de energia elétrica, depreciação e manutenção Esses dois últimos, depreciação e manutenção, eles acabam variando muito De informações referentes ao quanto é que vai ser cobrado sobre essa ação Depois a gente vai estar falando aí sobre eles dois especificamente Para a gente passar algumas observações sobre essas características O material provavelmente é o mais fácil de você ter noção referente ao valor Porque é o material que você vai estar comprando diretamente E ele não vai ter tanto impacto no que diz respeito à alteração estrutural Como assim? Quando você vai fazer uma ação de soldagem Como exemplo, essa junta aqui que vai ser soldada Você tem a barra, a barra que você vai estar lá comprando E você vai ter ali ação de corte, coisas do tipo Mas não vai ter perdas efetivas para esse material Então assim, de fato o material que será soldado Se torna mais fácil a execução no que diz respeito ao valor Se você vai estar comprando em peça, em metro, por quilo Enfim, esse daí provavelmente é o mais fácil Quando a gente entra aqui nessa parte aqui do consumível Esse aqui já fica um pouco mais Você já tem um pouco mais de variação Como eu falei, tem uma série de aspectos ligados ali a consumíveis Sem contar também elementos de preparação Exemplo, a máquina que você vai utilizar para fazer o chanfro Preparação, se vai ter algum teste ali referente a algum ensaio Então o consumível acaba variando mais A gente vai focar nesses vídeos Mas ligado realmente ali ao consumível para soldagem Não para preparação do material Mas é uma referência também, obviamente, para o custo total do projeto A referência do soldador Que seria essa relação aí da hora A relação do custo dessa ação Ela é relativamente simples Você tem o valor referente ali O quanto é referente ao salário do soldador Ou a média de serviço Se for um soldador que trabalha com CNPJ Enfim Mas o grande detalhe aí Para chegar a esse custo do soldador Ele está mais ligado à questão de hora O quanto é que ele vai ter de tempo Para a execução daquele projeto E aí de fato Com relação da hora referente ao projeto É que você vai estar adentrando aí Esse custo aí Da hora utilizada pelo soldador E energia elétrica também é um outro fator aí Bem interessante aí para os cálculos Tá bom? Então essa é a base aí Que a gente vai ter aí para estar verificando No próximo vídeo a gente vai estar falando Especificamente aqui Sobre material Aí material de posição Especificamente aí Para a execução da solda A gente vai tomar como exemplo Uma junta como essa mesmo Uma vez simples Que vai ser a referência aqui Para a gente Estar fazendo o cálculo Tá bom? Então é isso Não deixe de se inscrever no canal Toda semana tem vídeos novos Valeu